Hoje é dia 30 de outubro, vamos ver se a cancela está funcionando. Amanhã a Marca vai para a escola, né Marca? Ah, sim. Vamos para a rua. Vamos lá, Marca. Olha que o Brasil vai cheirar até aqui, olha. Mas é grande para cá. Eu quero funcionar, fazer uma coisa. É, não é, 400 metros quadrados que eu faço. Sabe o que é? Para cachorro. Tomara que tenha bastante. Vai para a rua. Vai para a rua. E até a próxima noite, um toito. Vai para a rua.